Fala rapaziada, como é que vocês estão? Voltando à ativa agora em 2023, né? A gente volta com os quadros que fizeram sucesso lá em 2022 E um deles foi o 3.xpond, onde eu dou direito aos membros mandarem perguntas Que a gente vai responder exatamente o que os membros perguntaram Então se você ainda não é membro do canal, fica o convite A gente tem 3 categorias de membro, tá passando aí embaixo na sua tela E você pode fazer parte da nossa comunidade, entrar no nosso grupo de WhatsApp A gente vai ter um grupo de aposta fechadinho ali com a KTO Então vem muita coisa legal, eu não perderia essa oportunidade, beleza? Então vamos lá, porque tem muita coisa pra responder, muita pergunta boa Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse conteúdo em 2023 também, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, que ajuda muito E comentar alguma coisa aqui embaixo, responder alguma pergunta Falar o que você concorda, o que você não concorda Que ajuda muito o nosso engajamento, show? Pergunta número 1 eu achei muito boa, tá? Me mandaram essa no privado e eu achei muito boa A gente vai se divertir vendo o Atlético em 2023? E assim, por que eu achei essa pergunta tão boa? Porque cara, o torcedor ele se diverte com desempenho Ou o torcedor ele se diverte com resultado? Porque eu vou te falar, o meu lado do torcedor se divertiu em 2022 Eu adorei chegar na final da Libertadores Mas não tinha um desempenho tão agradável assim Talvez o último grande desempenho que o Atlético teve numa temporada Tenha sido em 2019 e mesmo assim momentos de altos e baixos Eu não espero um Atlético encantador, eu não espero um Atlético dominante Acho que não é do perfil do Paulo Turra, não é do perfil do Filipão Eu espero um Atlético eficiente, competitivo Espero um Atlético brigando por títulos, se Deus quiser, ganhando títulos Eu acho que a diversão vai ser muito voltada mais pra esse lado mais prático da coisa Não pra um lado de diversão, de talento desembrochado ali Eu acho que vai ser um time que pode fazer partidas fodas Como fez contra o Botafogo naquele último jogo do Campeonato Brasileiro Mas poucas partidas como eram em 2019, aquelas goleadas de 4x0, 4x1 Contra times medianos e mais fracos da tabela Onde chegar na arena da baixada era quase certeza de derrota pra esses times É pelo menos minha visão Mas eu acho que o Campeonato Paranaense pode permitir que essa diversão aconteça ao longo da temporada Se o time se acostumar a ganhar com placar maiores, aí eu quero ver Aí eu quero ver Número 2 Qual reforço de 2022 vai jogar mais em 2023? Eu não gosto de fazer esse serviço de vidência, né? Eu acho que, assim Eu tenho uma esperança muito grande em um coelho tendo uma sequência maior E um canóbio mais consistente O próprio canóbio confirmou uma informação que a gente tinha trazido aqui Que ele jogou machucado boa parte da temporada passada E a recuperação dele não foi algo tão simples Então, assim, um canóbio melhor fisicamente Um jogador que o jogo dele depende muito dessa parte mais física Eu acho que tende a render um pouco mais E o coelho eu acho que é muito completo, tecnicamente É um cara que te entrega muita coisa É um cara que te entrega finalização de média a longa distância É um cara que te entrega uma capacidade de gerar jogo muito interessante Uma visão muito legal do jogo Então, assim, eu aposto muito nessa dupla O Hugo Moura eu acho que é um cara que pode evoluir O Matheus Felipe eu acho que é um cara que pode evoluir Mas eu fico em coelho e canóbio, sabe? 3. Christian pode virar titular depois de não fechar com o Bahia? Acho que pode Assim, querendo ou não, mostra uma falta de prestígio do Christian Essa saída pro Bahia Essa quase saída pro Bahia Eu acho que mostra uma falta de prestígio do Christian Mas eu acho que o Christian é talentoso o suficiente É um cara que, assim como o Qued que eu falei Ele oferece tanta coisa pro jogo Tantas nuances pro jogo É um cara que lateraliza bem na saída de bola Pega essa bola no pé do zagueiro pra começar a distribuir o jogo É um cara que tem um jogo curto interessante Dinâmico A bola tá toda hora passando pelo pé dele Sabe tirar o time da pressão Sabe meter bola longa Sabe finalizar de média longa distância Tem boa infiltração Então, assim Eu acho que ele pode sim conquistar essa vaga Acho que tem uma disputa muito clara ali com o Alex Santana, né? Porque o Eric é esse primeiro homem Então é um cara mais voltado Pra uma marcação que provavelmente o Christian não vai conseguir entregar O Fernandinho é incontestável Então fica entre Christian e Alex Acho que o Alex hoje realmente é titular Mas o Christian pode sim ameaçar essa situação Número 4 Qual jogador da Copinha pode se destacar e subir pro profissional? Eu tô com a expectativa de 3 jogadores na Copinha, tá? Juninho e Danielzinho Esses mais experientes O Danielzinho já fez uma belíssima Copinha na temporada passada Então acho um garoto muito talentoso, sim Um jogador de habilidade de 1 contra 1 Atua na faixa central, atua na faixa lateral Acho que pode se surpreender O Juninho é um volante ritmista, de boa dinâmica Jogador calmo, sabe fazer basicamente tudo que eu falei ali do Christian Finalização boa de média a longa distância Bem dinâmico, bola longa boa Mas tem um garoto que eu acho muito especial Que é o Filipe Chiquete Atacante, 17 anos A gente vai fazer um vídeo dele bem em breve ainda hoje Então, assim, eu acho que o Juninho e o Danielzinho Mais pensando nessa promoção Mais pensando na capacidade de surpreender E ir pro grupo principal Mas... Eu boto muita fé no Chiquete É um atacante, assim, de boa movimentação De uma finalização espetacular Vem de um campeonato brasileiro sub-17 Muito, muito, muito bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Número 5 Teranjo merece pegar a camisa 10 do Atlético? É muito mais simbólico essa questão De ser o camisa 10 ou não ser o camisa 10, né? Eu acho que de alma O Teranjo já é esse camisa 10 do Atlético O Teranjo já é essa peça que representa o camisa 10 O jogador criativo, o jogador desequilibrante Sabe? Então, assim, se ele tá à vontade com o número 20 Eu não vejo muito problema Mas acho que seria legal a 10 voltar a um grande nome, né? Talvez desde o Paulo Baier A gente não tenha a camisa 10 tão bem representada O Cirino teve uma boa temporada ali Falam até da maldição da camisa 10 Mas eu acho que o Teranjo tem tudo pra quebrar essa situação O jogador que, pra mim, é a grande referência técnica desse time Homenagear o Rei Pelé também, né? Morreu esse ano Acho que todo time merece ter um grande camisa 10 Maior homenagem possível ao Rei Pelé Número 6 Jaja, Zé Ivaldo e a Riagada Quem vai render mais em 2023? Como eu falei, cara Eu não gosto dessa questão de previsão Ah, ele vai render mais e ele vai render menos Dos três, o Atlético precisa mais de um zagueiro Mais do Zé Ivaldo Então minha expectativa vai muito nessa questão de necessidade do Atlético Não vai de Ah, porra, o Jaja é pior atacante do que Zé Ivaldo é zagueiro Mais muito do que o Atlético precisa Então, meu palpite seria o Zé Ivaldo por essa necessidade Já tem outra pergunta emendada em relação à zaga Pedro Henrique pode fazer uma temporada melhor que fez em 2022? Essa eu não vou demorar a responder, não Acho que pode A temporada do Pedro Henrique não foi boa em 2022 Então, assim, quando você não tem um ponto de comparação grande É muito tranquilo 8 Qual é o melhor trio de ataque para o Atlético? Cara, eu... Caraca, difícil essa pergunta O Vitor Roque no comando do ataque Eu gosto Tipo assim, o recorte que eu tenho do Terence pelo lado direito eu gostei E apesar do Vitinho ter terminado bem a temporada Talvez eu ache o Coelho melhor Então acho que eu iria de Coelho, Terence e Vitinho Um uruguai, um brasileiro e um argentino Pablo é um camisa 9 do nível do Atlético Ou a gente precisa investir na posição? Cara, assim, eu acho que o Pablo é bem subvalorizado em algumas vezes, sabe? Acho que o Pablo é um atacante inteligente Faz seus golzinhos Ah, fez poucos gols na temporada? Fez, mas fez gols importantíssimos, sabe? No seu melhor momento da temporada se machucou Assim, para ser reserva, bicho O titular é o Vitor Roque Mas para ser reserva eu acho que o Pablo dá muita conta, sabe? Não acho que a gente está num jogador num nível muito aquém do que a gente precisa Uma pergunta dupla, né? Aqui sobre o goleiro O Bento pode ir para a seleção em 2023? Cara, depende do novo técnico Que a gente não sabe quem é Depende do nível de reformulação que está se pensando em fazer na seleção Alisson, Ederson e Everton Nenhum é muito velho Então, assim, eu acho o Bento mais talentoso dessa geração que apareceu Mas também não vejo uma necessidade muito grande de reformulação Ao ponto de o Bento pular uma fila, sabe? Mas talentosíssimo E o Atlético deveria contratar um goleiro mais experiente? Hoje o Atlético tem três goleiros na base, né? Hoje o Atlético tem o Léo Link Hoje o Atlético tem o Mikael E hoje o Atlético tem o Bento Então, eu acho que a base Nesse caso, ela oferece tudo que o Atlético precisa Assim, eu não vejo uma necessidade muito grande Da gente ir atrás de um goleiro mais experiente, não Acho que o Mikael e o Léo Link Podem suprir essa saída do Anderson E serem essas opções para o banco de reservas Valeu, pessoal? Então é isso por hoje Virem membros do canal Estou esperando vocês na comunidade Mais resenha desse futebol paranaense Beleza? Tamo junto, é nóis!